Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. O importante agora foi não perdermos. Nós marcamos golos, também não sofremos. Também é um grande objetivo que nós estamos atrás também. Tentar ser a equipa menos batida, então... Tenho que dar os parabéns também aos cambos e aos meus jogadores. Acho que vimos aqui um bom jogo de futebol. Embora aqui a relva também não ajuda para mais. Faltam apenas três jornadas. Embora o Petro de Luanda já é campeão, já abriram o champanhe na jornada passada. Qual é o Petro que teremos nestas três jornadas? Como eu já disse, sempre sérios. Nós temos alguns outros objetivos por conquistar. E vamos dar sempre o nosso máximo para tentar ganhar os jogos e marcar golos. E não sofrer. Esse é o nosso grande objetivo agora. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.